A CIDADE NO BRASIL 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 As quatro aé de solvo a tua voz Flashbacks meus e teus na perda paus atuações Sei que basta uma chamada e sou a tua choice Frente a frente assim se atua a dois Dava para evitar situações dessas mas Juízo não entra nestes corações Tornei-me a luz para os caminhos Para quais as curas fostam Difícil fazer com que uma miúda coste Agora costa após acosto O esposo aposta que fora a outro Às quatro o iPhone toca hora do coito Quando ela diz como eu como Vou trocar da pãe na cama online long De modo voo não vou estar mais online nós Eu vou por um faia Eu sei que o teu termo anda todo inseguro Porque sabe que tu és mais minha do que teu Sei que tu sonhas comigo Mas as tuas amigas me pintam como um pesadelo Isso é porque elas não querem que a gente volte Não ouças as tuas amigas Não ouças as tuas amigas Fica à minha espera na porta Espera que eu vou ter contigo Às quatro da manhã Eu nem devia ir Mas a cabeça só diz pouco Cabeça só diz pouco Às quatro da manhã Eu nem devia ir Mas a cabeça só diz pouco Cabeça só diz pouco Se pra ti tá fixe assim Rai slow Vai só Mais som Pra ti tá fixe assim Yeah Diz-me Rai slow Depois vai só Depois vem som mais forte o God Não quero discutir contigo Ontem tava em casa Devem ter-me confundido Sei que é difícil fazer-te acreditar em mim Posso te avisar se precisar de te trair Sempre que tá chateada sou eu que te faço rir A mim ninguém pode dizer onde eu posso ir Caga no teu namorado Sou um quadro da madrugada Chama um taxi pra minha casa Chega e tira as tuas calças Tuas amigas são falsas Tu sabes só que disfarças Cada vez que tu passes Elas mandam-me mensagem Mas eu nem sequer respondo Também nem sequer te conto Tenho o cérebro cheio de fundo Estou em lojas sem desconto Quem tem muito cash compra Amanha se não voltares Provavelmente eu vou estar Estudo com os meus rapazes Até as quatro da manhã A fazer novas músicas Para o teu damo partilhar Eu sei que o teu damo anda todo inseguro Porque sabe que tu és mais minha do que teu Eu sei que tu sonhas comigo Mas as tuas amigas me pintam como um pesadelo Isso é porque elas não querem que a gente volte Não oiças as tuas amigas Fica à minha espera na porta Espero que eu voltei contigo Às quatro da manhã Eu nem devia ir Mas a cabeça só diz Cucu 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 Às quatro da manhã Eu nem devia ir 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 Obrigado.